política, meu povo, eu gosto mesmo, é do eleitor. Qual eleitor? O fuleira. Aquele matuto que ninguém dá nada por ele, mas que ele é de lascar. É um matuto pidão. Você não sabe em quem ele vota. Ele vai para comício do PMDB, PSDB, PT, Dudem, demônio, satanás, carro do cão, ele vai para tudo. Ele vai para tudo. Todo canto que você pensar, esse rapaz está indo. Ele quer sair de lá, é com uma camisa, um boné, um porta-títulos, um valizinho para botar gás na moto. E ele sabe pedir. Ele não é feito essas veinhas, essas veinhas de sítio, que quando vai pedir, já vai triste, né? As veinhas já vai, humilhada. E aquelas veinhas que chegam e dizem, deputado, dá para o senhor me arranjar, olha, dá para arranjar. O deputado acostumado a negar, dá um abraço na véia, dá um balanço nela, que só falta cair a bola do zóio. Aí diz, a senhora é mesmo que você é da família? E quem é da família, não recebe. Aí o matuto não, ele já sabe pedir, ele pede de longe. O deputado está ali, junto, com os eleitores e um mó de babão. Aí ele de cara diz, deputado, todo mundo olha. Se o senhor vai deixar de comprar um sapato para mim para essas eleições, o deputado morto de vergonha, não tem como negar. Passa lá em casa e pega o pato de sapato. Quando ele sai, o deputado diz, alô, minha filha, o pidão está indo para aí. É, é aquele safado, aquele que tomou a calça jeans minha semana passada. Ele agora está atrás de um pato de sapato. Pergunto qual é o número dele, diga que não tem. Mal, o cabo é pidão oficial. A mulher diz, pô, não. Ele diz, eu falei com o deputado. Aí ela diz, e a respeito de um pato de sapato? Ele diz, é senhora. Ela diz, qual é o número? Ele diz, tem número não. Não tem número? Ele diz, tem não, senhora. Se a senhora me der pequeno, eu corto o bico. Se me der grande, eu boto papel dentro. Eu quero é o sapato. Vai buscar o sapato.